Olá meninas do meu canal, para quem não me conhece eu me chamo Joyce, eu sou líder e empreendedora da TAPAWARE e o meu grupo é o grupo Criativas e hoje eu vou fazer a abertura da minha caixa com vocês da semana 28 nós estamos um pouco atrasadas devido ao atraso das entregas, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para vocês então se você quiser conferir tudo o que vai acontecer nesse vídeo, fica ligadinho até o final Meninas, antes que vocês me perguntem, eu estou utilizando um batom aqui hoje, que é um batom Nutrimetics, tá? Olha que cor linda, tá? Estou utilizando aqui, passei aqui para vocês verem tá? É... deixa eu ver a cor Van Wupp, acho que é isso gente, não sei muito bem falar inglês não então vambora conferir tudo o que tem aqui dentro dessa caixa gente, hoje eu tenho bastante pronta entrega e se você quiser comprar comigo você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp ou então no meu site que vai estar na descrição desse vídeo o primeiro produto que eu quero mostrar para vocês ele não é pronta entrega, tá? esse produto já está vendido que é um café com filtro eu vou abrir para vocês para quem não conhece ainda o café com filtro para poder conhecer vamos lá olha que peça maravilhosa tá? é lindo esse café com filtro para quem usa, né, utiliza o filtro de papel ele é uma caixa tá? uma caixa bem grande tá? bem grandona mesmo e... vem escrito, né, os dizeres que a linha P&B sempre vem o dizer e vem essa parte aqui que é a parte do filtro tá? e é onde é que você coloca o filtro o filtro de café, tá? você coloca o filtro ele tem esse suporte aqui encaixa aqui e vem também uma pazinha aqui linda, tá? esse aqui já está vendido tá? e você coloca você apoia ele aqui e é assim que, né que tem que ser então eu tive venda, tá? de uma café com filtro então eu vou deixar aqui reservada que é de cliente então esse aqui não está disponível tá? para venda tive venda não esse produto aqui eu peguei para mim eu ganhei de brinde de indicação duas termos, tá? a maior e a mediana então eu fiquei tentada a vitrine toda pegar a termo pequena e eu acabei pegando porque achei incrível a termo, tá? olha que linda essa peça tá? muito bonita mesmo é uma peça assim que, ó vem as instruções dentro da peça a gente desencaixa essa parte aqui dela e aqui você pode pôr água quente ou então água fria água quente para se você quiser manter o alimento quentinho e água fria para se você quiser manter o alimento fresco, né? no caso aqui eu com certeza eu vou utilizar ela talvez até para uma salada fria já que eu tenho outras duas ela também vem uma parzinha eu detesto esses durexes que eles vêm muito bem embalados mas consegui aqui abrir ó olha só que linda essa parzinha que vem nele nessa termo então eu vou pegar para mim essa aqui é minha essa aqui não está disponível para venda ok? vou deixar aqui de ladinho vamos lá eu tenho disponível para venda essa eco aqui xerri que eu peguei na oferta da hora nessa cor linda vermelha não vou abrir porque vocês já conhecem é a eco normal de um litro eu tive venda dela vou deixar aqui e juntamente com ela veio essa outra aqui laranja que foi um kit que eu peguei na oferta da hora eu já estava querendo pegar tá? e foi um kit que eu peguei então veio a eco grande e duas ecos pequenas por que que eu peguei? gente eu estava sem eco nenhuma e assim a gente que é vendedora tapaué a gente não pode ficar sem eco top que é um dos produtos que mais vende da tapaué então eu peguei achei a cor muito bonita inclusive essa verde aqui meu filho tem uma dessa que eu já comprei pra ele ele tem uma dessa ó traz aqui Luquinhas pra mostrar olha ele apareceu aqui no vídeo ele tem ainda tomou um tom ele tá tudo bem? tudo bem ah tá ele tem tá vendo é a mesma e como eu já tinha gostado da cor porque inclusive o Lucas tem então eu peguei também pra deixar como pronta entrega então se você quiser comprar já sabe lá no meu site ok? é tive venda também tive venda não esse produto aqui eu peguei pra mim tá é o Burre Express eu não sei se vocês viram é no outro vídeo eu falando que eu iria que eu iria pegar né que eu tinha vendido um pra Lidiane e que eu iria pegar um kit pra mim né pra fazer hambúrguer e filho esse aqui é nosso tá ó ela é bem maleável eu amo hambúrguer então a gente ama hambúrguer caseiro e a peça funciona eu vou fazer depois um vídeo aqui no canal pra vocês mostrando como eu faço o meu hambúrguer caseiro você vai colocar esse suporte aqui você coloca né o preparo do hambúrguer prensa que você pode inclusive rechear e depois você tampa com a tampinha fica um empilhável com o outro muito linda essa peça eu estava há muito tempo querendo pegar e eu consegui dessa vez veio na promoção por R$69,90 da revista eu peguei e também eu e Lidiane pegamos também cada uma pegou duas unidades extra também saia na oferta você pegando duas unidades se não me engano ele saia por R$14,90 ok então eu peguei duas pra mim e Lidiane também pegou duas pra ela pra gente né poder fazer o nosso hambúrguer e depois a gente deixar na geladeira no congelador pra facilitar tá então eu tive venda também pedi pra pronta entrega essa eco de um litro e meio tá linda e maravilhosa vou abrir aqui pra gente ver vai estar disponível tá no site lá da lojinha da joy .com.br pra venda e o valor vai ser o valor promocional da revista é um valor promocional olha que linda tá muito bonita mesmo 1.5 litros e ela vem com o suporte o outro vídeo eu não abri mas esse aqui eu tô abrindo pra mostrar pra vocês se é que eu não vou ficar pra mim né eu tava doida por uma eco dessa enfim vamos ver mas a princípio está disponível lá você tem um suportezinho dela aqui que eu ainda tenho que ver como é que coloca que eu não sei mas enfim a eco também tá disponível para venda lá no site da lojinha vamos lá é Lucas vai enxergando os produtos pra lá por favor eu tive venda também de dois copos desse aqui olha que copos lindos é a cliente comprou anteriormente né é esse mesmo modelo mas em outra cor tá é e ela e surgiu de novo na oferta da hora e ela gostou do copo tanto que ela pediu mais duas unidades então esse aqui tá disponível não está disponível pra venda tá esse aqui já é de cliente minha então não não posso vender esse saleirinho aqui também tá já está vendido cliente nova então por isso eu não vou abrir que as minhas clientes antigas elas sabem que eu faço abertura de caixa e elas né já estão acostumadas as novas ainda não sabem depois eu vou falar também com essa cliente nova e ela pediu um saleiro se eu não me engano estava R$24,90 na oferta da hora pegou por um valor super bom kit de churrasco pronto entrega tá se não me engano ele vai sair R$84 o kit se você quiser adquirir pode adquirir comigo tá então kit de churrasco pronto entrega também o jeitoso de incentivo de atividade também vai estar disponível o jeitoso de 800ml tá pra venda se você quiser e também o essa linda maravilhosa travessa de policarbonato também foi incentivo de venda e ela vai estar disponível lá no meu site olha que travessa linda linda maravilhosa e ela vem a travessa vem a tampa de policarbonato olha só a tampa de policarbonato olha só que linda tá lembrando que policarbonato é um material nobre da Tapoea ele vai ao freezer e também vai ao microondas tá e também essa outra tampa aqui de plástico que acredito que ela tem uma vedação maior do que essa tampa então por isso vem duas tampas tá vai estar disponível não sei o preço ainda mas acredito que vai estar disponível por R$80 R$79 R$90 então corre lá e garante a sua ok e se você ainda não é inscrito nesse canal não deixe de se inscrever de deixar aquele like de compartilhar com seus amigos porque é muito importante para o crescimento do canal ser youtuber fazer vídeo do youtuber não é fácil é difícil exige dedicação quero mandar um beijo também para as minhas amigas hashtag amigas tapoea que são um grupo de youtuber também que também estão aí fazendo vídeo de abertura de caixa se dedicando ok então se você puder se inscrever no canal e já compartilhar para uma pessoa você me ajuda muito a gente está hoje com 421 inscritos mas quem sabe você não pode divulgar para que a gente tenha muito mais então um beijo e até o próximo vídeo aqui nesse canal